Está na cadeia de Penápolis, o pai da jovem de 26 anos que era abusada aí em Guararapes. O crime aconteceria pelo menos há sete anos. O repórter Vitor Moretti está em frente à delegacia da cidade e ao vivo tem os detalhes para a gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Isso mesmo. Foram necessários sete dias para a prisão desde que foi feita a denúncia aqui na delegacia de Guararapes, que foi no dia 13 de novembro, até a prisão que foi ontem, dia 20 de novembro. O suspeito estava no escritório do advogado de defesa quando os policiais aqui da delegacia foram até a residência dele, não o encontraram e aí sim encontraram ele ali no escritório do advogado. Ele se entregou sem qualquer tipo de resistência e aqui na delegacia ele negou os fatos e exerceu o direito de permanecer calado como orientação aí da defesa. Durante todo o interrogatório ele não passou nenhum detalhe e só vai responder em juízo. Essa prisão foi realizada ontem à tarde aqui na cidade e eu conversei agora cedo com o advogado de defesa. Por enquanto ninguém vai comentar sobre esse caso porque ainda está sendo feita a análise de todo o inquérito e de todas as provas que foram até agora agrupadas aqui e que compõem esse inquérito. Eu também conversei mais cedo com o delegado responsável pelo caso, o Juliano Albuquerque Góes, e ele disse que novos elementos surgiram durante a semana e também durante o feriado e por isso pediu uma nova prisão preventiva, ou seja, esse homem vai ficar preso até o julgamento. Não é a prisão temporária que é válida por 30 dias, já é a preventiva. Tanto por conta da reportagem que foi exibida com exclusividade pelo SBT interior, mas também por todo o apelo popular. Então, tanto o suspeito quanto a vítima corriam risco, tinham a segurança em risco por conta desse caso absurdo. E eu conversando com o delegado, ele disse que por si só, analisando o vídeo, não há configuração do estupro. Vamos ouvir a sonora dele completa. O vídeo, por si só, ele não demonstra a prática do estupro, tendo em vista que faltam dois requisitos para a configuração do crime, que é a grave ameaça ou o constrangimento ilegal mediante violência. E ele não fala nada, nem que vai matar ela, nem que para ela ficar quieta, não bate. Há o constrangimento, há a conjunção carnal, mas ainda não está evidente que ele é culpado pelo crime de estupro. Só o juiz vai falar isso. Pois é, e segundo o relato da vítima, foram sete anos de abusos e cansada. Em uma das noites que ela era abusada, ela decidiu gravar esse vídeo. Bom, agora o caso está aqui nas mãos da Polícia Civil por enquanto. O delegado tem aí menos de 30 dias para poder encerrar esse inquérito. Nos próximos dias, novas testemunhas serão ouvidas e aí sim, esse inquérito é encerrado, com o resultado também do exame de corpo de delito feito pela vítima no ML de Aracatuba. Aí o delegado, ele já coloca à disposição da Justiça esse inquérito e o Ministério Público da cidade vai oferecer ou não a denúncia contra esse suspeito. Então, depois de longos sete dias, uma reportagem que foi exibida com exclusividade aqui pelo SBT Interior, esse suspeito está preso. Conversei com a vítima também hoje mais cedo, novamente, ela está aliviada. Ainda trancada dentro da casa da amiga por medo de algum tipo de acontecimento por conta de toda essa situação. Mas ela disse que agora está em paz. Casa Grande. O que me deixa bastante preocupado, Vitor, a gente sabe que vivemos numa sociedade bastante machista e o que não pode acontecer, a gente sabe que já vem acontecendo na cidade, é tentar transformar a vítima em culpada, ou seja, criminalizar a vítima, o que não pode acontecer. Já tem muita gente falando, cidade pequena, as informações vão correndo aí e já começam a julgar a própria vítima. Ninguém está no papel dela, ninguém está na situação dela para ter direito de julgar porque não procurou ajuda antes. É uma pessoa simples, que não tem muita orientação e que realmente precisou ter um pouco de criar coragem. Precisou ter coragem para poder fazer essa denúncia, para poder gravar o vídeo. Ela gravou o vídeo em fevereiro desse ano. Só teve coragem, depois da ajuda de uma amiga, a divulgar o caso agora em novembro de 2018. Enfim, a gente tem que ficar muito atento porque é muito preocupante, Vitor. É muito preocupante, a gente já viu outros casos aí. O delegado explicou para a gente que a imagem em si não configura. O meu questionamento é o seguinte, outros casos mais amenos na teoria já dizem, inclusive, que o passar a mão já é um caso de estupro. Nessa situação, precisaria o quê? Que ela estapeasse o pai dela? Que ela realmente tivesse ali entrado em luta corporal para configurar realmente um estupro logo de cara? Eu vi as imagens na íntegra e fiquei realmente chocado. Vitor também está acompanhando esse caso desde o comecinho, já pegou vários depoimentos. Não estamos aqui para julgar ninguém. Não é o papel da imprensa. É realmente ali mostrar um caso a público para servir de exemplo e também de alerta para outras pessoas e acompanhar o trabalho da polícia. A gente está de olho, está acompanhando, está divulgando o que vem sendo feito. Foram sete dias aí de espera. Tivemos um feriado no meio, muitos desencontros nesse meio campo, mas agora a polícia veio a público e deu esclarecimentos sobre esse caso. Vamos continuar acompanhando, Vitor? Acho que um ponto importante também é o quê? É ter acompanhamento psicológico por parte da vítima. Claro, gente, depois de sete anos, para ela se tornou algo recorrente, algo corriqueiro. Ela já não tinha mais forças para pedir ajuda, para tentar barrar a ação do pai. No vídeo, a todo momento, ela fala Pai, eu sou sua filha, não faz isso comigo, eu não quero isso. E mesmo assim, ele continuava com o ato carnal. Vamos continuar acompanhando, Vitor? Quero também que a nossa produção verifique a questão da saúde pública em Guararapes, como é a questão de apoio psicológico para vítimas como essa, porque com certeza, depois de escancarar um caso como esse, ser julgada pela sociedade, estar com o pai atrás das grades e ter que recomeçar a vida dela, vai precisar de um apoio psicológico muito grande. Obrigado pelas informações por enquanto, viu, Vitor?